e aí bom dia pessoal primeiro dia do ano estamos aqui começando a iniciar já iniciamos o dia aqui dentro né e a Mari já foi lá ó a Mari já está em função de lixo o pessoal estacionou tudo por aqui ontem ficava bebendo em rodas dos carros mas o lixo fica no chão né a Mari deixou aqui e agora eu vou levar ali ali passa o caminho de lixo no pé desse poste aqui aí passa na rua de trás e ali daí no mês não passa eu vou levar ali agora já montamos todo aqui a Mari tá começando a preparar umas coisas aí no café eu acho hoje vai ser bem devagar a coisa a cidade tá bem calma hoje comparado com ontem Mari tá boladona ali que eu virei leite dentro da geladeira tá boladona comigo ali não e a gente tá com pouca água para banho né amor eu acho que eu vou pegar o patinete eu vou dar uma pra dar uma volta ele tá aqui ó eu vou ver se eu acho uma torneira tem uma praça aqui como é que é o nome é um braço morto do do mar que virou uma lagoa ali né então eu vou com o patinete ali vou ver se tem uma torneira por ali já grava alguma coisinha para vocês eu vou ali enquanto a Mari tá por aqui para ver se eu resolvo isso agora de manhã e enquanto a Mari tá ocupada ali para não perder tempo e depois vou lá dar uma olhada mal saí já achei que eu não gostei bem legal ó nós estamos parados com a van ali ó dá para ver a Malu ali tem esse caminhozinho aqui ó no meio das árvores olha só que bonito eu vou passar por aqui para sair na outra rua para ele onde eu falei uma bem bonita que tem até esse cigarapé aqui cheio de peixe ali dentro peixinho pequenininho mas tem bastante tem vida aí não é é esgoto que legal eu vou lá para a praça vamos ver se eu acho uma torneira rapaz cheguei aqui que bonita a pracinha só eu virar a câmera aqui para vocês ver melhor olha só que ajeitadinha ó rapaz pescando ali então é permitido pescar uns pedalinho ali que área de caminhada aqui ó bem legal mesmo a praça bem grandinha o Adriano já mostrou aqui uma vez eu vou deixar o link do canal dele quando ele teve aqui no inverno mostrou eu vou dar uma volta na praça ver se eu acho uma torneira ó tem um controle de pesca que o pessoal não abusar ó que legal tem uma vista melhor do laguinho que bonito eu não tô conseguindo andar com patinete e filmar para vocês fica vibrando muito tem um suportezinho aqui que o Adriano me deu mas fica vibrando muito meu telefone não tem estabilização mas eu vou continuar minha volta aqui tive que parar aqui para mostrar para vocês olha só o tamanho olha só a tartaruguinha pegando um solzinho tinha umas outras duas maiores em roda dela ali mas saíram quando eu parei o patinete ela se mandar mas aí fica quando solzinho bem pequenininha cheio de bicho aí que legal então quase acabando a volta aqui não achei nada de torneio mas descobri o preço dos pedalinhos eu passei ali não quis filmar mais das pessoas mas tem a tabela de preço esse aqui ó o cisne é 35 reais e o pedalinho que aquele amarelinho lá ó é 30 reais 20 minutos vou pedalar aí vou voltar então né já tá no mapa aí outro lugar um posto de gasolina sei lá que eu consegui roubar um saco de patinete vai se arrumar sai bicho e eu já tava desistindo o que eu achei aqui rapaz tinha uma torneira e tem um coreto ó é só sentar ali que tem um torneiro aqui que eu vou lá buscar meu galão que que tu tá fazendo aí lavando lavando roupa não é tem que estender então e tem que fazer um varal bem discreto eu tenho aqui dentro aqui ó um lado do outro eu tô do lado da van aqui montei o guarda-sol e o todo fica do lado de lá mas é que o sol vem para cá ó detalhe agora ele tá pino e o vento tá vindo de cá do mar né então vou montar nossa churrasqueira aqui fazer um churrasquinho hoje porque daí a van ataca um pouco do vento vou começar a preparar conseguir cravar o guarda-sol aqui ó fazer um churrasquinho aqui ó curti o feriado né primeiro de janeiro tá aí o velho esquema piramidezinha de madeira jornalzinho botei isso aqui aqui porque vem um pouquinho de vento por baixo da van daí ele ataca né minha lenha tá aqui e vamos atacar fogo e vamos começar a fazer a brasinha aqui né vamos iniciar o negócio olha aí ó vamos ver o que que dá o que que é isso aí garfo ah tá chegando esse traço da bandeja né aqui eu já piquei aqui que tu tá mais animado porque os malacos foram embora e tem umas pessoas ali tava sentado de frente pra nós né invadiram toda nossa privacidade mas foram embora mas ele vai espetar ali o fogo já tá vingando aqui só o vento tá me judiando um pouco eu vou catar a mesinha para abrir do outro lado que eu acho que vai me ajudar e já viemos com a carne para cá mas o vento vai judiar tem que fazer mais no fogo porque o vento fica esfriando a carne e apagando o fogo e volta e apaga vamos ficar controlando aqui fica mais frenético o negócio cuidar para não queimar o guri tá sofrendo mas tá fazendo o vento é para tudo que é lado aqui nós estamos atrás da lavanda ele fica rebojando e se fica do lado de lá o vento é muito forte mas tá indo devagarinho vai indo vai queimar toda a lenha mas vai e aí tá indo para o final já acho que tá ficando bom a Mari vai testar ali um pedacinho da da linguiça toscana ou salsichão tá um pouco mais escura por causa da pico man que levanta por causa do vento mas eu acho que tá boa a gente já experimentou umas pontinhas e aí aqui prestou já dá para tirar deu o que uns 20 minutos de fogo aqui que eu tive que fazer no fogo não deu para esperar descer brasa porque o vento fica esfriando mas eu acho que já deu vamos preparar para tirar então ficou pronta a nossa carninha aqui Felipe foi ali dar uma organizadinha que a gente tava na lateral aqui da van saladinha de maionese tomate com cebola e aqui ainda tem um arrozinho ó bora almoçar e o mar é logo ali vamos ver se a mulher é a prova agora né tá bom mesmo com o vento ficou boa gente eu gostei ficou boa ficou gostosa não ficou muito seca ela ficou escurinha por causa da pica humana aí levanta pica manda do fogo e gruda aqui fica escurinha mas ficou gostosa não ficou seca não ficou boa vamos comer então e olha aí o que sobrou só de carne ó esse aqui ficou para nós rechear um pão depois a gente tá com maldade né mãe tava falando com a família agora aqui enquanto nós comia agora eu vou dar uma paradinha vou ali juntar as emprencas já deu uma recolhida boa já apagou o fogo e depois nós vamos para lá nós vamos para o mar mas tem que dar uma paradinha primeiro porque acho que eu comi demais você também tá de boca cheia né não quer falar eu tô preparando para botar o patinete para carregar aqui mas não gostei para vocês nosso varal ficou assim ó a gente botou aqui do todo né desse canto aqui ó aí o mario botou aqui as roupinhas ou para a gente botar lá dentro no coisinha de pendurado na cabine pessoal eu tô aqui ó ajudando o patinete ali olha quem tá andando ali ó olha um baita de um lagarto rapaz aqui pertinho da gente ó deve estar uns 6 metros de mim ó vai tá calangão ó tentando passar a cerca ali ó ele pode ter vindo por causa do cheiro do churrasco não sei mas ele tá mais frito aqui ó tá ali pertinho ó e ele me viu ó olha lá levantou o porongo ó e se ele vier eu corro já pensou não tô acostumado esse bicho tem muito pra cá tu não vai conseguir passar aí rapaz isso aí essa cerca tá bem fechada não é pra cá também é ruim não tem nada para tu aqui isso aí esfrega bem esfrega bem dando um jeitinho brasileiro de limpar churrasqueira agora é só enxaguar devidamente protegido do sol então vamos pra praia um catorretinho das coisas e vamos pra água com nós e aí e o cusquinho ali ó e já estamos de volta na maluja fim da tarde vamos começar a ajeitar as coisas acho que nós vamos trocar de lugar mostrar para vocês daí mas vamos ajeitando devagarinho aqui agora a gente vai para um ponto aqui que eu fui com o patinete de manhã e eu achei uma torneira então tem água eu vou ficar indo lá e buscando patinete vamos estacionar lá perto que amanhã de manhã a gente vai sair cedo com outra coisa que vocês vão descobrir no próximo vídeo então foi aqui rapaz eu tô com o boné todo atravessado com o chapéu o chapéu tá fora de centro eita bicho tomo vamos reconhecer as coisas lá vem as cadeiras aqui é chuveirinho da praia esperando secar um pouco para poder guardar a Mari foi no banheiro se trocar eu também tô molhado tô pingando esperar secar um pouco para poder entrar senão vou molhar o banco da van né mas vamos lá vocês vão ver a nossa ideia era vir aqui ó na praça do braço morto que eu tive mais cedo com o patinete que aqui é o banheiro e pegar a torneira que eu via logo ali só que tá cheio estacionamento e a Mari quer lavar o cabelo enquanto ainda é dia para dar tempo de secar só que a gente estacionou aqui ó na beira da rua e tá ficou bem niveladinho até só que nós estamos na beira da rua né eu não sei se aqui pode ou não estacionar mas nós vamos ficar aqui esperando abrir vaga daí acho que eu vou pegar água Mari toma banho enquanto nós estamos esperando aqui daí quando tiver vaga eu entro com a van e estaciono lá tem aqui uma vaga mas é muito apertado eu precisaria de duas para poder entrar porque é muito estreita para poder manobrar né mas vai ser assim e olha aqui pareço outra pessoa né também um banho lavei o cabelo a Mari tava tomando banho lavando o cabelo ali também e acabamos que a gente não ficou ali na praça do braço morto fiquei parado um tempo ali na beira da rua onde vocês viram esperando abrir vaga e saia um carro voltava outro só que não cabia a van eu precisava que saísse dois aí a gente decidiu sair de lá não sei até se eu não tomei uma multa se ali é permitido estacionar ou não é mas a faixa era branca no chão e eu caminhei até a esquina da origem no caso da mão que eu tava eu só achei duas placas uma dizendo que é 30 km por hora e uma que tinha faixa de pedestre nenhuma dizia que era proibido estacionar então acho que não mas né daí a gente pegou a água e viemos para cá aqui ó aqui é outra parte do braço morto malu tá aqui e esse aqui ó esse garapé aqui é o que alimenta a lagoa ali do braço morto aquela parte que eu mostrei para vocês daí nós estamos a uma quadra aqui para frente é uma quadra essa matinha aqui é o que fica na frente ali da lagoa do braço então a gente tá pertinho com o patinete ele pegou água e trago então não deu para ficar lá como nós queria mas a gente veio para cá não vai dar certo agora a Mari tá limpando a casinha aqui eu tenho que dar uma carreguei um pouquinho a bateria do patinete não carreguei toda não deu porque lá a gente só pegava sol de tarde Mari já tá passando pano na casa Mari ali de cabelinho lavado também porque amanhã porque amanhã tem missão e a gente vai precisar do cabelo limpo é da balcabelo sujo é brabo eu acho que eu já apareci no canal com o cabelo solto eu não me lembro mas se vocês não tinham visto eu tenho eu tô com o cabelo comprido de novo eu deixei crescendo no dia do aniversário da Mari de 30 anos né Mari agora acho que você completou dois anos um vai fazer dois é vai fazer dois em março em dois anos ficou desse tamanho então se vocês olharem os vídeos antigos ver que eu tava de cabelo curto e agora tá grande é por causa disso é que hoje quando a gente se conheceu eu e a Mari eu tinha cabelo comprido aí eu cortei em virtude de uma coisa até o do exército também e tal tipo sei cortar aí deu tanta coisa na vida que eu decidi ah um dia eu vou deixar crescer de novo agora eu deixei não sei por quanto tempo também já tá começando a me encher o saco né Mari porque é ruim para lavar né e na van isso consome bastante água hoje eu descobri que na van eu gasto cinco litros d'água para lavar a Mari já sabia mas não me contou esse cabelo dela é maior olha ali ó mas agora eu já sei que cinco litros dá que é o galão que a gente usa a gente divide ele então normalmente dois e meio para cada um sem lavar o cabelo então para lavar o cabelo o galão inteiro dá esse galão aqui ó tá aqui a marca até essa marca ali para a gente saber aonde termina o banho de um começa o banho de outro agora os galão tão vazio a Mari tá enxagando as roupas ali ó as roupas de banho e tal ali ó é no balde amaciante tudo tudo daí eu vou lá buscar mais água para ficar com os galão cheio porque que talvez amanhã nós vai precisar mas vocês vão ficar sabendo amanhã né Mari próximo vídeo então vocês vão saber o que nós vamos fazer ainda tem uma uma questão a acertar que a gente ainda precisa ver isso para amanhã de manhã ainda né para ver como é que vai ser mas vai seguindo aí que tem tem coisa que não acabou o dia ainda enquanto arrumavam as coisas Mari já preparou a janta ali esquentou a carninha que sobrou do churrasco né e o arroz da saladinha dela ali já vamos jantar né mas agora não é muito tarde ó a hora aqui ó é aquele relógio tá um pouquinho atrasado né vamos comer que eu quero arrumar uma coisa que tá me incomodando aquele volante ele ficou torto ó andando reto ele ficou inclinado para lá e até agora eu não arrumei quero ver se eu arrumo isso agora depois da janta Mari tá limpando a louça e eu tava na missão de trazer água aqui ó eu tava indo com o patinete lá na praça buscar água já trouxe os galão tudo né já fizemos o que tinha que fazer e agora a gente quer esvaziar o porta-pote só que a praça tá longe né Mari aí eu botei ele ali ó ele vai no patinete nós vamos ir caminhando e eu vou tracionando no patinete que aquilo ali tá com mais de 20 kg de coisas porque lá tem um banheiro que a gente pode esvaziar né então vamos fazer isso vamos levar essa encrenca lá carga de excrementos é pesado pelo menos a gente pode fazer lá e isso tá um pouquinho longe do banheiro que nós vamos e a pessoa já é nove horas esse relógio aqui tá um pouquinho atrasado mas já é nove horas agora agora que eu vou arrumar meu volante já se recolhemos fizemos o que tinha que fazer esvaziamos o porta-pote ó eu nem falei funcionou deu certo tá já tava vazio e já tá aqui na van de volta agora eu vou fazer isso aqui ó eu sei que quando eu tava andando ele ficava assim ó pra mim andar reto porque essa marquinha do volante ficava apontando para esse parafuso aqui ó assim então eu sei que assim ela tava andando reto então eu vou afrouxar aqui tirar a porca desencaixo ela assim boto reto encaixa de novo e aí né então estou com essa ferramenta aqui ó e aqui e eu vou fazer isso agora então ó já tirei a porca daqui né tá alinhado aqui onde eu não imaginei acho mesmo não eu reconcile não um andou e não segpromosito que eu desencaixo aqui ó nessa posição que o eixo ali ficou na posição né E aí agora eu encaixe ele de novo retinho como eu quero que ele fique ó eu vou lá tá aí ó cachorra tá achando esvaziura E agora eu boto aqui e boto a porca de novo Ó, vou botar a porquinha aqui E tá aí, a porquinha apertada já Tô no lugar amanhã A gente vai ver se tá tudo certo então, né? Só montar agora aqui, ó Botar o miolo aqui Tem uns pininhos pra encaixar aqui Aí, no lugar E guardar as ferramentas aqui que eu peguei ali, né? Eu fico embaixo da cama lá A Mari tá lá fazendo umas pesquisas sobre o negócio de amanhã Mas é isso então, que deu Aí pessoal, botei umas roupas aqui pra dentro E é assim que eu acho que nós vamos encerrar o dia Por hoje chega, já estamos cansados O patinete já tá aqui, ó Guardar de amanhã eu termino de carregar a bateria Hoje a gente pegou pouco sol, não carregou E as roupinhas ficaram tudo aí, ó Ah, aqui ficou escuro, não deu pra ver Mas tem mais outra camada ali Mas é isso aí então, pessoal Boa noite E segue o baile E aí 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 E aí